E aí pessoal, tudo certo? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Giafé São Cunhos, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim trazer mais um vídeo de dica, mais um vídeo tutorial. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar um método simples e fácil de como você monitorar o celular dos seus filhos, pra você que quer saber o que ele anda fazendo, né? Pra você que quer proteger ele, na verdade. E o legal é que você pode fazer esse procedimento no seu smartphone Android, né? E também você pode usar o iPhone. Então é bem fácil, eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo, ok? Então antes de mais nada, por favor, deixe o seu like. Se eu conseguir te ajudar, por favor, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Explicar tudo isso, partiu para o vídeo. Então beleza, pessoal, é acessando esse site aqui, o Money Master, através dessa plataforma que a gente vai conseguir realizar esse procedimento. Chegando aqui, você já consegue observar as principais funções que a plataforma consegue fazer, né? Ela consegue aqui, ó, monitorar o Skype, o Discord, remotamente, você pode rastrear palavras-chave. Aqui abaixo tem informações sobre o monitoramento no Android, no iPhone. Aqui também ele consegue monitorar no iCloud, bem interessante, né? Então sim, pessoal, essa plataforma aqui, ela te dá algumas opções grátis e também tem opções pagas, tá bom? E vale lembrar também que você clica no link da descrição, você consegue um desconto do canal, ok? Mas enfim, pessoal, explicado tudo isso, o próximo passo, você tem que criar uma conta aqui na plataforma. Então é bem simples, é só você clicar aqui na opção Conecte-se. Você pode se registrar aqui, ó, só você clicar aqui na opção. Ele pede um e-mail e a senha. Ou você pode usar aqui, ó, a sua conta do Google. Então é bem simples e bem fácil, tá bom? E depois que você criar a sua conta, obviamente, você vai precisar logar nela. E pronto, pessoal, já loguei aqui na minha conta, como vocês podem observar aí muito bem. Então, você chegando aqui, vocês vão observar que tem algumas opções, né? É Money Master para Android e Money Master para iOS, ou seja, para iPhone. Aqui abaixo tem algumas opções desativadas, que é lógico que você pode adquirir, né? O site tem o manual de instrução aqui, para ficar mais fácil, você vai escolher qual é a plataforma aí que você quer executar o procedimento. Lembrando que você vai executar esse procedimento no celular do seu filho, ok? Então é só você clicar aqui na opção, ó, Manual de Instrução. Logo que você clicar, vai estar em inglês, mas você pode traduzir a página. Por exemplo, eu estou usando aqui o Chrome, né? Já traduziu automaticamente, para ficar mais fácil. Então agora você vai abrir aí o navegador do celular. E depois você vai entrar nesse site aqui, ó, an.moneymasterapp.com. Esse aqui é o site que a gente precisa acessar. Chegando aqui, ele pede para você fazer um slide, para você baixar o aplicativo, né? Então é bem simples e bem fácil, é só você arrastar, né? Fazer o slidezinho aqui, ó. Ele vai te perguntar se você quer fazer o download. Então é só você colocar na opção aqui, ó, fazer o download. Assim mesmo. Ele mostra aqui na vez, porque basicamente a gente está baixando um aplicativo manual, né? Então depois que o download for concluído, é só você abaixar aqui a barra de notificações. Clicar em cima do seu download, né? Se você nunca instalou um aplicativo manualmente, ele vai mostrar essas configurações. Então você vai ter que ativar aqui, ó, fontes desconhecidas, né? Então você ativa. Se você estiver usando o celular da Xiaomi, assim como eu, você tem que marcar essa opçãozinha aqui. E depois clicar em OK. Instalar. Você vai marcar aqui. Instalar assim mesmo. Então depois que você já instalou o aplicativo, você vai clicar em cima dele. Ele mostra as informações aqui de política e privacidade. Se você quiser, você pode ler. Na verdade está em inglês. É só aceitar aqui. E nessa tela você vai logar na sua conta, assim. A sua conta que você criou no site. Então você vai precisar logar nela aqui. E maravilha, então, depois que você já logou na sua conta, ele vai pedir para você colocar as informações aí do seu filho, né? Por exemplo, o nome dele e a idade. No meu caso eu não tenho um filho, né? Mas eu vou colocar aqui o nome, sei lá. Digamos que o nome do meu filho é Lucas. E ele tem 9 anos, ok? Depois que você já colocou essas informações aí, você vai colocar próximo. O aplicativo pede para a gente ativar a janela pop-up. Ele mostra aqui certinho o que você tem que fazer. E você tem que ativar todas essas permissões. Então vamos lá, né? Você vai clicar aqui, ó. Então essa aqui é a configuração do aplicativo Money Master, né? Vocês podem perceber que o nome dele aqui é System Update Service, como já disse, né? Ele vai mostrar aqui como um aplicativo do sistema do Android, justamente para a pessoa não desconfiar, no caso, o seu filho, né? Mas você pode vir aqui na opção Outras Permissões. Clica aqui. E ele pede para nós ativar essa opção aqui, ó. Mostrar janelas, pop-up enquanto estiver. Então você clica aqui e sempre permitir. Maravilha! Você pode ativar todas essas opções. Agora você pode voltar. Volta mais uma vez. E aqui, pessoal, vocês podem perceber que já mostra a outra tela com a lista de permissões que você precisa permitir, né? Então você tem que seguir toda essa lista aqui para o aplicativo funcionar corretamente. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês esse passo a passo. Então, aqui na tela do smartphone, depois que você clica na opção PCB, você vai ser direcionado para essa tela. Pode clicar aqui, ó. Avançar para as próximas configurações. Ele pede aqui para a gente desativar, né? Você pode clicar aqui. Desativar. Volta. E agora ele pede aqui para a gente ativar as opções de acessibilidade, né? Então vamos lá, né? Avançar para as configurações. Nessa tela, PPS transferidos por download. E aqui abaixo tem, ó. System Update Service. Está desativado. Você vai ativar aqui, ó. No celular da Xiaomi ele pede, né? Como eu já falei, para você confirmar aqui. Então você aguarda certinho. Depois em OK. Maravilha. Depois avançar para as configurações. Ah, e só um aviso. Pode ser que o aplicativo continue voltando sempre no mesmo lugar. Então se voltar para essa tela aqui, ó. Você pode vir até a opção última aqui, ó. System Update Service. Colocar aqui. Depois permitir acesso ao uso. Você vai marcar essa opção aqui. Esperar esse tempo, né? E pronto, pessoal. Depois que você ativar essa opção, já vai voltar aqui para a gente prosseguir, né? Então o próximo passo é avançar para as configurações. Chegando aqui você vai procurar novamente o nosso Money Master, né? Ele mostra aqui, ó. System Update Service. Você tem que ativar. Marca aqui novamente. E nessa tela aqui ele pede para a gente avançar e seguir para as opções de administrador. Então vamos lá, né? E aqui na parte de baixo, né? Já mostra ativar a app. Clica aqui. Aceita novamente, né? Aguarda esse tempo. E nessa tela aqui ele pede para a gente ativar a captura de tela. Ou seja, gravar ela aqui do seu smartphone. Então vamos lá, ó. Avançar. Iniciar. Ok. Iniciar agora. E agora ele pede para a gente dar acesso aos dados, né? Então tem várias opções aqui. Há mensagens, contatos, registros de chamada. E sim, são muitas coisas. É porque basicamente você vai conseguir acessar isso na tela do seu PC ou na tela do seu smartphone, né? Então você tem que permitir tudo aqui. Permitir tudo, ó. Automático. Sim. Aí percebi. Você vem nas opções de permissões do app. E você vai permitir as opções que não estão permitidas aqui. Então já mostra, ó. Não permitido, né? Em localização e telefone você pode permitir. Permitir o tempo todo. Volta. Aqui, ó. Telefone. Permitir. Volta. Nessa tela aqui ele pergunta se tem certeza que terminou a personalização. Sim. Aqui ele fala sobre a otimização de bateria. Para manter o monitoramento certinho. Então você pode vir aqui e avançar para as configurações. E você vai colocar na opção aqui, ó. Nenhuma restrição. Avançar novamente. Apareceu mais uma tela aqui, né pessoal? Como vocês podem perceber. Ele pede aqui, ó. Ativar sem restrições. Então é só você colocar aqui na opção. Avançar mais uma vez. E aí você pode verificar aqui, ó. Se não tem nenhuma restrição. Depois volta mais uma vez. Então depois de tudo configurado. Já podemos colocar aqui, ó. Já configurado. Colocar sim. E bom, no meu caso aqui eu já ativei. Então se você seguiu passo a passo. Você também ativou certinho, ok? É só colocar aqui na opção. Já configurado. Colocar sim. E depois ele mostra aqui, ó. Parabéns. Terminou o assistente de configuração. Então você clica na opção aqui. Iniciar. Monitorização. E maravilha então pessoal. Clicando ali já iniciou o monitoramento. E o próximo passo é só você acessar o site novamente. Aqui também tem o manual. Caso você fica com alguma dúvida. Depois que você voltar aqui novamente no site, né. Na sua conta. Lembrando, né. Tem que estar logado. Você vai clicar na opção aqui, ó. Verificar configurações. Já vai mostrar essa tela aqui, né. Isso aqui é o seu painel. Digamos, é aonde você vai verificar as informações do celular. Aonde você ativou o monitoramento. Ou seja, no celular do seu filho, né. Como vocês podem perceber aqui no meu painel. Já mostra o nome, né. Do meu filho. Lucas. E aqui o modelo do smartphone. Certinho, ó. Você pode clicar. E aqui abaixo encontramos mais opções, né. Logo de cara já temos a opção do WhatsApp, né. Então se eu tivesse com o WhatsApp instalado aqui. Então eu iria mostrar aqui os dados certinho. Como imagens, né. Conversas. Áudio certinho. Aqui abaixo tem Facebook. Mensagens. Skype. Discord. Olha só. Vários outros aplicativos. Praticamente é as principais redes sociais. Você vai conseguir monitorar através desse método aqui. Dessa ferramenta. E aqui também encontramos, ó. Ficheiros de telefone. Então você encontra aqui também, ó. Registro de chamadas. As mensagens. Que caem no celular do seu filho. Os contatos. Você consegue verificar aqui certinho, ó. Como vocês podem observar aí muito bem. Aqui também tem o histórico de navegador. Ou seja, basicamente a busca. É, que a pessoa fez. No meu caso aqui está mostrando o Google, né. Porque eu estou com ele aberto aqui no momento. Só que eu posso abrir outro site aqui. Só para mostrar para vocês, ó. Vou pesquisar aqui, ó. O YouTube. Se não mostrar de forma instantânea aqui para vocês. Você pode clicar na opção aqui, ó. Sincronizar. E agora já está mostrando, ó. Como vocês podem perceber, ó. Então você vai conseguir ter acesso às fotos, né. Você consegue fazer o download dessas fotos. Então caso tenha um vídeo aí no celular do seu filho. Onde você ativou o monitoramento. Você vai conseguir visualizar também. Essa opção aqui, pessoal. Se eu não me engano. É para verificar o que a pessoa digitou no teclado, né. Como mostra aqui, ó. Outra coisa que encontramos aqui. Rastreamento de local, né. Então você pode rastrear a localização de onde o seu filho está no momento. E aqui tem a opção de registro de Wi-Fi. Você vai verificar em qual internet, em qual Wi-Fi que o celular do seu filho está conectado. No caso, não está mostrando aqui porque eu estou usando um smartphone Android. E eu não estou com o meu WhatsApp instalado nele, tá. Se você estiver, ou se o seu filho estiver com o WhatsApp instalado, vai mostrar certinho. Não só o WhatsApp, mas o Facebook, mensageiro. Enfim, todas as redes sociais que eu já mostrei aqui para vocês. E também encontramos aqui, ó. Gravação ao vivo. Basicamente isso aqui, pessoal. É para você gravar um áudio, né. E aqui tem um tempo para você escutar o que está acontecendo no local onde o seu filho está. Então isso aqui é bem legal. É só clicar na opção aqui, ó. Gravar. Bem top mesmo. Gravação de chamadas. Você pode gravar também. Gravar ecrã, né. Ou seja, é a tela do smartphone. E por último aqui tem a opção de rastrear a palavra-chave. E essa opção aqui funciona basicamente o seguinte, pessoal. Você vai adicionar a palavra-chave. Quando a pessoa, né, ou seja, o seu filho pesquisar por essa palavra, você vai receber um alerta, né. E aqui você pode exportar todos os dados. Ou seja, pessoal, é... Enfim, se você baixou as imagens do WhatsApp, as informações de registro de chamada. E você precisa ter acesso a essas informações, né. Então você pode baixar aqui certinho. É só você escolher o modo que você quer. Ou seja, todos os métodos que tem aqui na ferramenta, você consegue ter acesso ao histórico do YouTube. Bem legal, né. Bem simples. E bom, pessoal, aqui ainda no painel de controle podemos observar várias informações, né. Conforme o tempo for passando, né. Conforme o seu filho vai usando. Você também tem aqui acesso às informações do dispositivo. Voltando aqui. E quando você volta aqui com o smartphone já configurado, ele mostra aqui o painel de controle. E já mostra aqui as informações também do celular. Inclusive, ó. Está com 60% off, tanto na versão do Android, tanto na versão do iOS. Então, você pode clicar aqui e você pode visualizar o preço, né. E nessa tela aqui mostra os preços dos planos, né. Então, se você preferir assinar apenas um mês, você vai pagar 24 dólares, né. Se você preferir assinar aqui, ó. Três meses, sai mais barato. Porque três meses vai sair por 40 dólares. Ó, um ano vai sair por mês 7 dólares. Ou seja, um ano, 79 dólares aqui, né. E o site é esse aqui, né. Como eu já mostrei antes para vocês. Vou deixar o link aí abaixo na descrição do vídeo. Vale sempre lembrar, pessoal. Usa sempre a ferramenta para o bem, né. Esse é o objetivo do vídeo. Tá com problemas aí, tá com dúvidas. O que que anda acontecendo no celular do seu filho. Você quer verificar certinho. Então, recomendo demais você usar essa ferramenta. Usa para o bem, ok. E galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo simples. Não tão rápido, mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, né. Então, eu só gostaria de pedir para vocês. Caso eu conseguir te ajudar, por favor, se inscreva. Ativa o sininho das notificações. E galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E valeu. Tchau.